No Nordeste haverá segundo turno nos estados do Rio Grande do Norte, onde a disputa está entre os candidatos Fátima Bezerra do PT e Carlos Eduardo do PDT e também em Sergipe. No primeiro turno das eleições 2018, mais de 1 milhão e 200 mil eleitores compareceram às urnas nos 75 municípios sergipanos, o que equivale a 81% do eleitorado do estado. Quase 300 mil eleitores deixaram de votar. O número de votos em branco e nulos também foi expressivo, sendo mais de 228 mil nulos e mais de 63 mil em branco para o governo do estado. No primeiro turno, o candidato do PSD, Belivaldo Chagas, ganhou em 67 dos 75 municípios de Sergipe. Ele que é o atual governador do estado. O segundo colocado foi Valadares Filho, do PSB, com 21,49% dos votos válidos. Os dois disputam o segundo turno na votação deste domingo. Raquel Alana, de Aracaju, para o Brasil em Rede.